O eirou suas mãos e seus pés Foi flagrante do amor que sentiu por mim Soprou em mim seu sopro Cortante diamante Quem quer ver alguém, vem ver Se você pensou me dar as costas de mim E não há alguém que dá razão pra existir Sabia que o homem sempre era um Mas não desistiu Morreu numa cruz, fez uma sal